Cara, olha isso, bicho. Não, vai vendo. Olha lá. É, esse daí é um... É um GZ, né? Então, né? O original, né? O pessoal fala que tem 200 dores. O pessoal fala que tem 200 dores. É, na verdade ele tem 200. Mas esse daí tá com uma pimenta. Tipo, fez com uma parte de morro. Mas tem 300 dores. Tem 150 dores. Muito co börjá. As entradonas. É de confortável! Olha, o carro que ele внутри lança. Oi! Olha, vai isso aí. Boa senhora. Olha oorno que o chico. Olha, o carro книro fala. Fica,infini. Fica aqui pra pintura livre. Obrigado. Obrigado.